A Catarina apresentou convergências com o LIVRE e divergências com o PS. E o LIVRE é favorável à exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. O LIVRE é favorável a uma coisa muito simples. A maneira de acabar com a suborçamentação do SNS é deixar de o suborçamentar. É ter mais recursos no SNS. Ter mais recursos no SNS, desde fazer o combate que nós temos que fazer à fraude, à evasão fiscal, à fuga fiscal, que nos leva 13 mil milhões de euros por ano, é todo o orçamento do SNS e ainda mais. Dava para termos dois SNS de luxo. Precisamos também de ter novas valências para o SNS e algumas dessas deveríamos estar a aproveitar. E não estamos por falta de horizontes, provavelmente o Governo. Alguns dos fundos criados pela própria União Europeia no início da pandemia, que têm juros muito baixos, que até países com uma dívida pública maior do que Portugal, como a Itália, estão a usar para fazer uma rede de saúde mental, uma rede de saúde dentária. Nós acompanhamos o Bloco nessas exigências, como acompanhamos outros partidos de esquerda. Claro que há divergências programáticas e coisas que podem levar um ênfase maior ou menor nos programas. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, no programa do Bloco, há pouco ou praticamente nada sobre trabalho independente e microempreendedorismo. Muito pouco sobre a economia circular. Não existe um plano específico para a TAP. Não existe nada sobre transporte aéreo para lá da questão do aeroporto. O LIVRE defende que o transporte aéreo, em comparação com o transporte ferroviário, o transporte ferroviário tem que ser tornado de tal forma competitivo. E o transporte aéreo taxado, porque a querosene do transporte aéreo, neste momento, tem enormes terminalidades negativas sobre o clima, não é taxada, de forma a que seja sempre competitivo nos trajetos em que isso faz sentido, ir de comboio e não ir de transporte aéreo.